... Olha, eu... Quando eu aceitei... Aceitei vir falar num lugar público, eu não... Eu impus uma condição. Eu vou colocar aquilo que eu acredito, pelo qual eu vivo Eu sei por que razão, eu acho que o meu problema é esse Porque eu não tinha razão nenhuma Eu queria responder a pergunta do companheiro Ele disse que para a gente trazer um nível mais concreto Das pessoas cotidianas, concretas, que estejam convivendo conosco Não numa antiguidade imaginária, mas dentro de uma realidade concreta Olha, eu acho que, evidentemente, que talvez numa primeira discussão Possa parecer que a gente tenha ficado muito abstrato Mas a maneira com que eu leio a Virgem Maria Não tem nada a ver com homem ou com mulher Nada, isso é a primeira coisa Não tem nada a ver, o feminino e o masculino Não tem nada a ver com homem ou com mulher Nada, nada a ver O masculino e o feminino são duas categorias abstratas Que a cultura nos oferece e que podem estar presentes em graus variáveis E das mais diferentes formas Quer nas pessoas biologicamente do sexo masculino Quer nas pessoas biologicamente do sexo feminino Então, eu acho que a Virgem Maria Ela é um símbolo do feminino Que se encontra presente nos homens E que se encontra presente nas mulheres De uma forma concreta, sim De uma forma extraordinariamente concreta E não abstrata, antiga, imaginária ou ilusória Ela é esse sentimento que nós temos Que cada um de nós sente em determinados momentos Na sua emoção De ter uma sincera, genuína e profunda acolhida A quem quer que seja Nós temos uma simpatia generalizada e cósmica Pela vida e pelo humano E conseguimos entender as motivações e razões profundas De cada qual na sua vida Como ele se manifesta Por exemplo, esta é uma tentativa Que a psicanálise desesperadamente tenta fazer De alcançar esta afeição Por toda e qualquer diferença Inclusive, poder ter afeição pela competitividade Que é aquilo que não tem afeição Pela diferença Que a competitividade é óbvio Que é um grande barato humano Se nós pararmos com a competitividade Nós vamos parar com o futebol Nós vamos parar com o voleibol Nós vamos parar com todos Nós vamos parar com os debates No nível que existe de uma certa competição E que é altamente Porque tem que ter medida entre esse masculino e esse feminino Claro, o que nós precisamos fazer a diferença Tem uma hora em que para Entre a competitividade burguesa E a competitividade humana Porque na competitividade burguesa Existe uma desigualdade de meios Oferecido aos competidores Então há uma diferença sim A liberdade não é apenas uma questão interior Me permitam uma emergência neste sentido Porque eu quero ver Quem nasce em condições absolutamente degradadas e degradantes Em todos os níveis Físicos, materiais, psíquicos, etc Se terá o luxo da liberdade Num país miserável A liberdade é uma questão dos milionários Então não é assim Que a liberdade é apenas uma questão interior É claro que se não tivermos a questão interior Mesmo com todas as condições exteriores Nós não conseguiremos alcançar liberdade Mas também não podemos cair no outro extremo Que a mulher, por exemplo Ela foi submissa ao homem Durante milhares de anos Por um problema e uma dificuldade dela Não Porque ela tinha um poder massacrador externo Diante do qual não tinha possibilidade de resposta a ele Esse poder Ela só tem Não é porque de repente a mulher se tornou mais esperta Mais adulta A mulher de hoje não é diferente da mulher de 5 mil anos atrás É a mesma mulher Apenas as condições externas, materiais, concretas da sua vida Sociais lhe permitiram Que ela pudesse manifestar a potencialidade e liberdade que ela tem Então O que eu quero dizer é que a Virgem Maria Ela pode representar isso que eu tentei chamar Da face feminina do divino Que é essa parte que nós colocamos no topo da hierarquia dos nossos sentimentos Como os mais nobres sentimentos abertos a tudo e a todos Com uma capacidade materna de compreensão E o Cristo seria a parte masculina do divino Que seria, digamos, o vingador dos pobres Como em algumas passagens da Bíblia ele se apresenta Seria o paladino da justiça Seria aquele que em nome de ideais superiores discrimina Enquanto o feminino Mesmo em nome de ideais superiores Não discrimina Porque tem um ideal mais superior ainda Que é aceitar e acolher todas as diferenças Todos nós sentimos concretamente Essas contradições no nosso bem Isso não tem nada de abstrato Evidentemente que as nossas emoções Mais mesquinhas, cotidianas Não estão inspiradas Nem pela Virgem Maria, nem pelo Cristo Mas as nossas emoções superiores e mais profundas Estão sim Isso é muito concreto Isso é muito cotidiano Isso não tem nada a ver com Palestina Antiguidade, Rio Elfrate Sei lá das quantas Eu não sei o que Em Bíblia Com coisas que ninguém entende Filisteus, fariseus Também tem o que é isso Agora isso tem a ver com o nosso cotidiano Existe dentro de nós um Cristo Sejamos homens ou mulheres Existe dentro de nós uma Virgem Maria É neste sentido Como a face feminina E não a face masculina do divino Que eu estava trazendo a pessoa da vida Eu acho que a gente está vivendo Sobretudo o século dos ismos Ou seja, se a gente tem todos os gestos de uma pessoa Ou seja, se comprimidos a um gesto determinado Existe uma psicologia desse gesto Uma sociologia desse gesto Uma política desse gesto Uma astrologia desse gesto Então, digamos, toda essa atomização O processo de atomizar e ver por infinitos ângulos esse gesto Faz que a gente perca o gesto Que é o concreto Que é o real Então minha tentativa era Tentar trazer o que existe de comum Entre minha parte feminina também, claro Mas a mulher, digamos assim A Maria, não? Mãe de um... Ou seja, de um Cristo De uma pessoa que vem com uma mensagem Que está inclusive predestinada Que perde sua liberdade Porque Maria está escolhida Ela é uma mulher que não pode rejeitar isso É imposto isso Quer dizer, como a sociedade impõe A mulher hoje em dia uma série de coisas Então, isso é uma série de coisas em comum Que as Marias de hoje têm em comum com a Maria aqui E se a gente perca um pouco isso Terminamos falando, claro, do Egipto Amém suportável Não sei se é que é algo de bem palpável Eu vou te dar uma coisa de bem palpável As mães da Praça de Maio Quando Cristo morreu Durante nove dias Todos os apóstolos de Cristo negaram Por medo Por quê? Porque eles estavam apegos nele Não que nem a Gersilga disse Com aquela fidelidade interna da Maria Sabe? Não com uma fidelidade interna total de ideias Eles estavam apegados Mas estavam ligados ao Cristo Mas davam muito valor ainda Às cobranças do mundo externo O Pedro foi o primeiro a negar Três vezes, né? Eu era o sagitariano da história Cada um dos apóstolos era um dos signos O sagitário é um pouco isso mesmo, né? Mas a Maria não A Maria passou ali nove dias Rezando ao lado da cruz Para quê? Para que aqueles apóstolos Enxergassem A grandeza da coisa E voltassem a entrar Para que aqueles apóstolos Virassem apóstolos Então a Maria Por isso que eu falei Que a Maria teve esse papel De sustentação também Na doutrina do Cristo Porque ela teve isso várias vezes Não foi só dessa vez O tempo todo foi uma pessoa Que parou para rezar Ela foi a primeira A ter esse tipo de atitude De compreender o inimigo De apertar a mão do inimigo E rezar para que ele virasse O ser contrário É Agora Então basicamente isso Você quer uma coisa bem palpável As mães da praça de May Fazem a mesma coisa Que estão lá Esse lado de fidelidade Que a Maria simboliza Sabe? Cristo nasceu à meia-noite Tinha numa passagem do cometa Ele tinha o sol na quarta casa Só na quarta casa Para quem estuda astrologia Sabe disso É uma mãe infiel É uma ligação Com fidelidade De uma mãe rainha Então eu acho que É nisso Nessa coisa da mãe De todas as Marias do mundo Que continuam botando Em primeiro lugar O seu amor Não desamparando Aquilo no qual Acreditam É uma ligação direta Mesmo que elas não compreendam A trajetória dos seus filhos Porque a Maria Na Bíblia inteira Você vê que ela Confessa Que não entende Qual é a do Cristo Os teólogos Todos Não conheço Nenhum teólogo Que não conheço Nenhum estudo de Maria Que não coloque a Maria Desse jeito Você entende? Sem entender Qual é o ator de Cristo Deixa eu falar só mais uma coisa Porque eu acho Que tem uma questão Uma questão aí Que você está fazendo Que você traz a Maria Como a mulher Oprimida Que tem um determinado comportamento E não como uma atitude Psíquica Que qualquer um de nós Possa ter Eu quero dizer Para você Uma coisa concreta Numa relação concreta Sua Ou de qualquer um de nós Se nos faltar Num determinado momento A Virgem Maria Dentro de nós A relação está explodida Porque Se nós não tivermos Como o Pedro acabou de dizer Uma afeição profunda Por aquele vínculo E por aquela pessoa Mesmo que nós Não estejamos Sendo capazes De compreender O que esteja se passando O vínculo explode na hora Porque surge Uma beligerância Da justiça e da verdade Que é o aspecto De Cristo É o aspecto da justiça É o aspecto masculino Dentro da relação O conhecimento Da justiça e da verdade Isso se passa Não é na Virgem Maria Isso se passa Na Virgem Maria Dentro de você Quando você está Na cama Com a sua gata Entendeu? Quer dizer Não é uma coisa distante Ou para a Mesopotâmia É uma coisa concreta Que se passa No cotidiano De cada um de nós Quer dizer O leito Não é o leito dos rios É um outro Leito Aonde se processa A dualidade Entre Maria e Jesus Quer dizer É esta possibilidade Dessa possibilidade De ter um cuidado maternal Pelo vínculo Pela afeição Pelo outro Mesmo nos momentos Em que nós não sejamos Capazes de compreender A este outro Isso é a Virgem Maria E eu paguei para ver E achei maravilhoso Para quem tem? Para quem tem? Estou achando maravilhoso Estou achando maravilhoso Estou achando maravilhoso Porque eu fui a centro espírita Fui a igreja católica Padres e etc E nunca tive a oportunidade De ter um encontro Um debate Com pessoas que sabem Até um pouco mais que eu Não muito Mais ou menos Muito bem Muito E eu gostaria Que Nesse encontro Se repetisse Cada vez mais Uma semana Ele vai se repetir Você terá outras pessoas Falando aqui Super agradáveis E outra coisa Eu gostaria De pedir uma salva de palmas Para a tia Cecília E para a minha tia Eu nunca ouvi falar Maria Cecília Nem Cecília Maria Não Meu nome é É exceção É um nome Graças a você Mas Eu tenho uma filha Chamada Miriam E tenho uma neta Chamada Miriam Eu acho que é isso Aquilo que eu Foi na origem É Aquilo que eu Não me deram De alguma maneira Foi dado Aos meus descendentes Agora Quanto a ser Maria No sentido Da vida No sentido Mais feminino Eu acho que Todos nós Somos Mães Posso falar Posso falar agora Então presta atenção Eu quero Vender uma coisa Eu quero Vender uma coisa Antes que eu Seja desagradável Aqui Um congraçamento Uma busca Então existe Aqui uma coisa Que foi tocada Aqui tem um psicanalista Aqui tem um astrólogo Aqui tem uma Esotérico Uma mulher esotérica Então eu quero Que vocês Vizeram o seguinte Eu vou Falar pra vocês Uma coisa Que é a palavra Amor Abraão 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 Foi circuncindado Reparam bem Tem lá No Aurélio Essa palavra Circuncisão No oitavo dia Se ele foi circuncidado Em sinal da aliança Com o senhor Significa que o amor Não é pornográfico Nem puritano Ele é da pontinha Da unha Do primeiro dedinho Do pé Até o último Fio de cabelo Vamos começar por aí Depois ele saiu fora Porque o ângel Falou melhor Tu sai fora Porque o couro Vai comer Vai queimar geral Então esse medo Esse pavor Que existe Da relação amorosa Sexual Ele vem De Sodoma e Gomorra Quando o povo todo Foi descrito Porque praticou Uma coisa que está Sendo praticada Nos dias de hoje Que é Relação com animais Com suínos Com equinos Com tudo Quando é tempo Vocês imaginam Isso é o ai Não dá licença Vocês prestem atenção Depois dele Muito tempo Feito Davi Que criou com salmos Com a vocalização Da palavra Uma coisa chamada Salomão Salomão veio Por causa das orações De Davi Que é o escudo de Jael Tá Repara bem Tem uma coisa importante Aí Quando Jesus Se referia Ao passado Ele dizia assim Eu sou a raiz E a estreia de Davi Tá Filho da Davi Ele nunca disse Filho da Raiz E a estreia de Davi Ora Davi Já tinha falado No salmo 22 Vocês querem ciência Realmente Tá lá Salmo 22 Anotem aí Salmo 22 Me pegaram Nos anos verdes Da minha juventude Me pregaram Na madeira Me contaram Me escarraram E lançaram Sorte sobre as minhas vestes Olha Davi viveu 104 anos Com a proteção Da família Então ele estava se referindo A quem? A Jesus Que viria um mil anos Depois Olha bem Se o judeu ler isso Ele vai entender Que as duas raças Que estão dominando A humanidade São os cristãos E os judeus Então não tem briga De sinagoga Com os cristãos Só que o que é hoje É um túnel do tempo Alguns estão na idade média Alguns estão nos anos 2000 Alguns também no ano 50 Tá? Então esse aqui é o grande problema Agora Falando na Virgem Maria Né? Na senhora Que é a mãe Que é a minha mãe Todo cara que xinga Ou debocha Ou fala debochadamente Da Virgem Maria Tá xingando A sua própria mãe E tá se declarando Filho da puta Tá se declarando Filho da puta É só isso Tá? Eu quero te dar licença Tem mais uma coisa Que eu queria pedir a vocês Tá? Que tem um mineiro Que já morreu Já morreu Tá? Mas ele foi um espiritual Tava uma pessoa muito desenvolvida Chamada Aníbal Vaz de Nero Escreveu E lançou em Belo Horizonte Na Vida Betânia Na Primavera De 46 23 promoção Mas 23 Da 46 Ele lançou Um livro chamado A Era do Aquário E no final desse livro Que dizia O Cristo anarquista E etc e tal Ele dizia o seguinte Na Era do Aquário As mulheres parirão Deuses Olhe bem Elohim Em Hebraico É deuses no plural Deus no plural Eloi 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 Então repara uma coisa Se nós E também disse o seguinte Ele já foi embora Mas tá criança de novo Vocês prestem atenção Que naquela época Que virão deuses Também virão Incaracterísticos Tipo sem características Que a Maria vai com as outras Deixa pra lá É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo É aqui ó Então nós estamos aqui Porque agora No dia 23 de setembro O povo hebraico Repara bem Entregou publicamente Um documento Dizendo que tinha entrado Na Era do Aquário Ali tem um astrólogo Dia 23 de setembro A primavera do Aquário Isso significa o que? Pra nós Que somos profundos em astrologia Significa Que nada mais será como antes Tá? Porque tem uma coisa Chamada física acústica Se Davi gerou Salomão Com o verbo do Salmo E criou toda aquela coisa E fez o último Dos maiores E foi o escudo de Israel Observe um detalhe Então Significa que Toda palavra que sair Da boca do homem Ele será responsável Então o que é que disse Jesus? Não atireis as pernas aos porcos Nem deis aos cães O que é sagrado Então por que é que ele disse isso? Que sabia da Era Atômica Que a cabeça do homem Pela física moderna Pós-ansteiniana É exatamente a metade Do caminho Entre O átomo e o sol Tudo que tu sair da tua boca Vai voltar um dia pra você Tem dois plasmas elíticos Envolvendo o nosso cósmico Concavei conversamente Olha bem E isso E isso É mais do que muitos Poderiam compreender Agora tem um detalhe A única fronteira Entre o fantástico e o real É a ignorância O homem fala de fantástico Porque ele não sabe O que é a realidade Então ele diz É fantástico É fantástico Mas pra Deus não tem nada fantástico Pode fazer qualquer coisa aqui Pode ter um aidético aqui dentro E sair daqui bom O que ele tem na cabeça Isso Tá É só isso que eu queria dizer pra você Meu nome é Jeremia A pergunta Se pode Além de existir A mãe Não sei se foi isso que eu entendi A mãe mantenedora A mãe cósmica A mãe doadora Se pode existir a outra face Da mãe castradora Da mãe Aterrorizante Bom Bom Dentro da configuração da Virgem Maria Na igreja católica Eu não vejo isso Dentro da configuração Antiga Da estruturação Das mães cósmicas Acontece que Aquela que gera É aquela Também que pune E isso aparece em Ecate Que seria a figura De a grande mãe cósmica Na Grécia E que se apresenta Como mãe Representativa Da lua nova Mas ela Ao mesmo tempo Que é a mãe cósmica Doadora Ela é aquela Que açoita Aqueles que perturbam Os que se dirigem Para o Hades E aquela Que pergunta Qual é A tua responsabilidade O que fizeste Da tua vida O que fazes Da tua palavra E isso Dentro da nossa Estruturação Religiosa Mais primitiva No sentido Primeiro Primeiro Da cultura negra Ela seria A Yansan A Yansan Balé Aquela que vem Com o chicote E que é a única Que coloca Em ordem Os egos Quer dizer Aquela que de alguma Maneira Apresenta uma outra Face Ordenadora Porque fácil Essa é a mãe Que tudo permite Difícil Essa é a mãe Que sufocando o amor Sufocando a dor De ter Que punir Ou ter que mostrar O caminho A um filho Atinge Aquilo que é o próprio Desdobramento dela E é nessa hora Que a mãe Apresenta o braço No sentido De proteção Mas apresenta o caminho No sentido De alerta Então Na atividade A virgem Seja ela Écate Ou seja Ela A Yansan Do Canoblé Também Aquela Que não Ficando calada É capaz De mostrar O seu filho O momento Que ele está errado Mas é capaz De dar o colo No momento Da sua reconstrução Do erro E aquela Que exige De alguma forma Uma consciência Porque Incoincente Era Adão Quando ainda estava No paraíso Mas nós não somos mais Adão do paraíso Olha Eu quero fazer um aviso Que quarta-feira Da semana que vem Vai ter novamente Debate Que com outras pessoas Vai ser o meu mu Sarólogo Paulo Coelho O escritor O Pino O finalista E o quarto É Linn Ferraz É Linn Ferraz Que é empresário O público Tá Agora nós vamos Escutar o Tuinho em cena Encerrando Encerrando A noite Muito obrigada Pela presença De vocês Se diz materialista Civilização ocidental A civilização do mundo Atenção Atenção Chernobyl Poluição Coisas da Vila Ave Terra Terra Maria Oração do mundo Atenção 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 É convosco Bendita sois Entre os planetas Bendito é o fruto Do vosso rei O homem 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 Bendita sois Entre os planetas Bendito é o fruto Do vosso rei O homem O homem O homem O homem O homem O homem Amém Mãe Terra 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 Santa Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus O homem O homem O homem O homem O livro politicians conoce Amém. 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 Amém.